Quais foram as suas influências musicais? Em primeiro lugar, Wanderlei Cardoso. Um dos maiores cantores do Brasil, do mundo. Sem dúvida. Aí eu brinco, né? Eu falo, Wanderlei, sua voz é uma das mais bonitas. Olha lá, olha lá. E a minha também é, porque a minha parece com a sua. Olha o Wanderlei aí. Wanderlei, um beijinho, Wanderlei. Fica com Deus. Está em Campinas. Está voltando a fazer muito sucesso. Gerri Adriani. Meu querido particular amigo, adorava ele. Adoro, adoro como cantor, como amigo. Outro que é o Aguinaldo Raiol. Outro irmão meu. Aguinaldo Raiol, fui calouro do Bolinha, do Silvio Santos cantando a tua voz. Música do Aguinaldo Raiol. Olha o Gui aí. Gui, beijo Gui. Está assistindo a gente, inclusive Gui. Quero falar com você, Aguinaldo. Você é meu querido irmão. Preciso te visitar. E cantou na Ave Maria, no meu casamento. Foi, foi, foi. E não me cobrou nada. Que maravilha. Tchau. 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 Tchau.